O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Dani Angel. Seja bem-vinda, Dani. Boa noite, Cris. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo do Cresce São Paulo que está assistindo a gente nessa noite. Obrigada pela sua participação. Você já é a nossa antiga parceira, já, né, Dani? Já virou parceira fixa nossa aqui, né? Eu adoro estar aqui com vocês. A energia desse povo de São Paulo é muito boa e, cara, internet é maravilhoso, né? Nem se fale. Dani, eu vou apresentar aqui você para os nossos internautas. A Dani Angel é professora digital, possui mais de 4 mil alunos em nove países do mundo, palestrante ativacional, colunista do Diário Indústria e Comércio em Curitiba, consultora do Sebrae Nacional, apresentadora de TV, especialista em vídeos que vendem, possui 21 anos de experiência na área de comunicação, possui formação em marketing, posicionamento, diferenciação, PNL e inteligência emocional pela Fundação Internacional Tony Robbins e Napoleão Rio, fundadora dos movimentos Vergonha Não Paga Conta e quem aparece enriquece. E ela vai falar sobre o tema, desculpa, as cinco tendências das redes sociais para 2024. Dani, seja bem-vinda, boa palestra para você e, no final, a gente retoma aqui a nossa conversa. Tá certo. Obrigada, Cris. Obrigada a você. Então, vamos lá, todo mundo com papel e caneta na mão. Vou pedir para colocar aqui a apresentação para vocês. Como eu sei que as pessoas são muito visuais, eu fiz uma apresentação para vocês irem acompanhando e anotando essas cinco tendências das redes sociais. Como eu trabalho com vídeos, eu não vou perder a oportunidade de gravar aqui também um pedacinho dessa palestra para que eu possa utilizar nas minhas redes sociais depois. Então, vamos lá. As tendências das redes sociais em 2024. Antes de mais nada, quem é Dani Angel, né? A Cris falou que eu já sou aqui uma figurinha carimbada no Cresce, mas tem muitos corretores novos chegando e talvez você não me conheça ainda. Então, eu sou professora digital, palestrante ativacional, fundadora da escola Geração de Riqueza e o meu diferencial é o marketing com propósito, a inteligência espiritual. Então, eu ensino você a usar a internet para transformar o mundo em um lugar melhor. E você já vai entender como é que é isso na prática, tá? Bom, antes de mais nada, eu quero te pedir para você que está me assistindo agora fazer um stories e me marcar arroba danieangel.com.br Também você pode me mandar uma mensagem dizendo estou assistindo a sua palestra no Cresce que eu vou mandar um link para você baixar o aplicativo do TikTok. Se você ainda não tem o aplicativo do TikTok, depois dessa palestra, você vai ficar com vontade de baixar. Então, você me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer em conversar com você e te conhecer um pouco mais. arroba danieangel.com.br Bom, o que você vai aprender aqui? As cinco tendências para 2024. Quais são elas? Conteúdo no TikTok, contar histórias, recorrência, comunidades e vender o invisível. Então, eu vou explicar uma a uma e aí no final eu vou responder as dúvidas de vocês, tá? Então, anota a sua dúvida que aí no final a gente responde e a Cris vai passar para mim. Bom, vamos à tendência número um. É muito importante que você abra a sua mente nesse momento para você aprender e conhecer um pouco das estratégias do marketing digital, tá bom? Então, o que é a primeira tendência? É o potencial do TikTok. Então, o TikTok, ele está conquistando o mundo e já se tornou uma ferramenta de aquisição de clientes muito valiosa. Pequenas e grandes empresas em todo o mundo estão incorporando o TikTok em suas estratégias de marketing. Isso porque milhões de clientes estão sendo influenciados pelos vídeos do TikTok para fazer compras. Sendo assim, se você não estiver usando o TikTok para adquirir novos clientes, talvez seja a hora de você começar. E aí, eu trouxe aqui para você algumas vantagens e benefícios do TikTok. Se você não conhece muito bem essa nova rede social, eu sei que muitas pessoas têm preconceito quando diz respeito ao TikTok, né? Por quê? Porque quando começou, era uma rede social de criança. As crianças chegaram no TikTok. lá em 2017, a minha filha tinha um TikTok. E o que as crianças faziam lá? Dançavam. Era um aplicativo de música. Então, você pegava lá os vídeos, pegava uma música e fazia uma dancinha. E aí, todo mundo pensa que o TikTok continua do mesmo jeito. Só que não. O TikTok está sendo reconhecido e utilizado por empresas, marcas, para vender produtos e serviços. Então, a primeira vantagem é a plataforma entrega o conteúdo mesmo depois de muito tempo publicado. Assim, o seu vídeo pode ser impulsionado por mais pessoas e por mais tempo, o que facilita a apresentação para novas pessoas. E aqui, eu quero abrir um parêntese para te explicar não só sobre o TikTok, mas o Instagram e o YouTube também funcionam do mesmo jeito. Todas essas redes sociais, que são redes muito mais de vídeos, né? Por exemplo, o Pinterest não é uma rede exclusivamente de vídeos, mas o TikTok, o Instagram e o YouTube são especialistas em vídeos. Então, eu vou te dar um exemplo do que eu quero te explicar. Eu tenho um vídeo que está viralizando, que viralizou em agosto do ano passado. Bateu lá 200 mil visualizações. Esse vídeo continua trazendo seguidores para mim e continua aumentando as visualizações, porque o vídeo, ele é atemporal, ele está na rede. Então, cada vez que chega uma pessoa nova e dá um like nesse vídeo, ele sobe lá no Explorar, ele começa a aparecer para novas pessoas. Então, essa é a principal vantagem das três redes sociais, não apenas o TikTok. O Instagram, o TikTok e o YouTube, os seus vídeos, eles continuam sendo impulsionados e vistos, mesmo depois de um bom tempo sendo publicado. A segunda vantagem é que uma das características do TikTok é a autenticidade. Por isso, mostre o seu serviço, o seu produto, mostre que ele tem um tom único e como ele pode fazer a diferença na vida das pessoas. Anota isso, que a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco. como o seu produto e serviço pode fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é muito importante. Uma outra característica muito boa do TikTok é você apostar no humor e na espontaneidade. Então, seja natural, crie vídeos divertidos, mostrando o seu produto ou serviço. Esse formato gera conexão com o público e, consequentemente, maior engajamento. Outra coisa legal do TikTok também é que você pode fazer parcerias com influenciadores. Muitos influenciadores já possuem um grande número de seguidores na plataforma e podem ser excelentes parceiros. Lembre-se, é importante você procurar influenciadores que tenham alguma relação com a sua marca, com o seu serviço. Porque o público-alvo desse influenciador tem que comprar o seu produto ou o seu serviço. Ok? E agora, eu vou te dar três maneiras de você adquirir novos clientes com o TikTok. A primeira delas é no TikTok existe um nicho muito... existe um nicho para tudo na vida lá. É muito legal. E através das hashtags. Use as hashtags para ser descoberto. Como é que funciona? As hashtags no TikTok são 100 vezes melhor do que no Instagram. No Instagram, eu acho que elas nem funcionam mais. Mas o algoritmo do TikTok, ele foi projetado para produzir um feed com uma curadoria para cada usuário individual, com base nos seus interesses. Então, por exemplo, se você nunca utilizou o TikTok, aí você vai baixar lá hoje o seu aplicativo. Você vai pesquisar as coisas que você gosta. Então, por exemplo, vamos imaginar que você gosta de carros, você gosta de receitas, e você gosta de estudar um pouco sobre o mercado financeiro. Pesquisa sobre essas três coisas e o TikTok vai te entregar somente esse tipo de conteúdo. Então, isso é muito poderoso. Você pode colocar o seu conteúdo na frente das pessoas certas. Essa é uma estratégia de marketing para pequenas empresas. Conseguir isso usando apenas as hashtags relevantes. Então, toda vez que você for publicar um vídeo no TikTok, você tem que pensar o que o meu cliente também pesquisa além de imóveis. Então, isso é muito interessante. Você usar as hashtags para você ser descoberto quando os usuários pesquisam por uma hashtag ou uma palavra-chave específica. Tá bom? Número dois. Qual que é a segunda tendência? Interaja com os clientes. Veja, o TikTok, assim como o Instagram e o YouTube, muito mais o Instagram do que o TikTok, é uma rede social. Então, ninguém entra lá querendo comprar nada. Nós somos seres humanos e queremos, primeiro de tudo, nos conectar com as pessoas, nos informar, entreter e aprender. Então, ninguém entra lá para comprar nada. Só que se você entender o que eu quero te ensinar aqui nessa palestra, você vai aprender a conduzir as pessoas até você. As redes sociais mudaram a maneira como você interage com os clientes. O marketing, antigamente, costumava ser um canal de comunicação unilateral, unidirecional, onde só as empresas falavam com a gente, lembra? Mas agora é uma rede contínua de comunicação bidirecional. Então, é uma via de mão dupla. Você fala e o seu cliente responde. O seu cliente faz uma pergunta e você responde. Então, a rede social virou uma grande conversa. E, veja, você não pode ter uma mentalidade de poste e esqueça. Tipo, postei um vídeo, agora esqueci, já cumpriu meu papel hoje. Isso não funciona em nenhuma rede social. É por isso que você deve se envolver com os seus clientes de forma humanizada. Conversando mesmo. Então, responder a comentários, reconhecer o conteúdo gerado pelo usuário sobre a sua marca. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vendeu um imóvel para uma família e eles, no dia que eles mudaram para lá, eles fizeram stories e falou sobre você, falou sobre o seu trabalho, sobre o seu atendimento. O que você tem que fazer? Repostar esses stories. Interagir, trocar, né? Valorizar isso que a pessoa fez. Veja que interessante. A pessoa está te recomendando, está falando do seu trabalho. Isso é mágico. E a gente não tinha isso há 10 anos atrás. Então, as redes sociais trouxeram esse poder para os nossos clientes, né? O poder de interagir com a gente, de conversar, de dar a opinião sobre o nosso produto, o nosso serviço. E a gente tem que usar isso da melhor forma, a nosso favor. Vamos para a terceira maneira de você adquirir clientes com o TikTok. é, invista nas tendências. Uma das melhores maneiras de você ser descoberto no TikTok é você usar os sons de tendências ou participar das tendências populares. Isso permite que você seja descoberto na página do Explorar através de hashtags, através dos sons de tendência e por meio de um som quando os usuários clicam no som de outro vídeo. Então, o TikTok, ele é um universo de muitas possibilidades. Tem muitas coisas legais. E o mais legal do TikTok, que eu mais amo, é que toda semana eles criam tendências novas, desafios novos, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então, aproveite as tendências para você dar aos seus clientes uma prévia de um lançamento que você vai fazer. Uma outra coisa muito legal que eu vou ensinar aqui para você um pouquinho é que você pode criar a sua própria tendência. Anote isso. Você é capaz de criar a sua tendência dentro das redes sociais. Sabe por que eu amo tanto as redes sociais? Porque você pode fazer do seu jeito. Desde que você conheça as estratégias de marketing, desde que você apareça, converse com as pessoas, se posicione na mente das pessoas, você pode dar o seu tom, o seu tempero nas suas redes sociais. E o TikTok é maravilhoso porque você pode ser você, ser autêntico, brincada, risada. Você não precisa ser uma pessoa muito certinha, tipo o William Bonner nas redes sociais. Isso não funciona nem no Instagram, nem no TikTok, nem no YouTube. Quanto mais dinâmico, quanto mais sorridente, quanto mais leve você for, mais você gera conexão com as pessoas que estão do outro lado da tela. E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens do meu público no TikTok. Então, para te provar que lá no TikTok não tem só jovens, veja a minha audiência. A maioria são pessoas de 35 a 44 anos. eu tenho 29% da minha audiência são pessoas que tomam decisão, são pessoas que compram, são pessoas que têm dinheiro. Então, é de 35 a 44 anos é a maioria dos meus seguidores. Em segundo lugar, são as pessoas de 45 a 54 anos, 24%. E acima de 55 anos, eu tenho 21% da minha audiência, são pessoas acima de 55 anos. Então, eu trouxe isso daqui para te mostrar que o seu cliente está dentro do TikTok. Então, aqui, você consegue ver o desempenho do seu vídeo, se a maioria é feminino, é masculino, gênero de quem está te seguindo, e o total de espectadores dos seus vídeos. Então, o TikTok, ele traz uma métrica muito poderosa para a gente poder ir melhorando, ir aprimorando, aprendendo, e tendo resultado dentro da plataforma. Ele quer que você tenha resultado lá dentro. Outra análise aqui, e eu quero sugerir para você, comece a fazer lives dentro do TikTok. Eu faço uma live todo dia, 6h45, no TikTok e no Instagram. Todo dia, de segunda a sexta-feira. E eu estou crescendo muito mais rápido no TikTok do que no Instagram. Então, veja, nos últimos 28 dias, eu alcancei 103 mil visualizações. Então, o meu perfil, ele cresceu 40% a mais. Eu ganhei 1.025 novos seguidores. Bom, então, o que eu quero te mostrar? Super recomendo você começar a fazer lives no TikTok. Essas aqui são as minhas métricas dos últimos 28 dias. Eu alcancei 103 mil visualizações nos últimos 28 dias, apenas fazendo lives todos os dias. Ganhei 1.025 novos seguidores e aqui o diamante, o que significa diamante dentro do TikTok? Significa dólares. Para você que não sabe, é muita coisa sobre o TikTok, eu não consigo falar tudo aqui nessa palestra, mas existem mais de sete formas de você fazer dinheiro dentro do TikTok. Então, eu estou construindo uma fonte de renda lá, só com essas lives, só com a visualização dos meus vídeos. Então, diamantes significa dólares. Quanto mais diamantes eu ganhar nas minhas lives, mais dinheiro eu vou ganhar, tá? Então, para finalizar o papo aqui do TikTok, que é a nossa primeira tendência, como crescer no TikTok? Anota aí, como crescer no TikTok? Primeiro, publique todos os dias. Você tem que aparecer, não adianta você ficar querendo colocar vídeos de foto dos imóveis, que isso não engaja. você tem que aparecer dentro do imóvel, você tem que explicar, você tem que tirar as dúvidas das pessoas, você tem que mostrar o revestimento, mostra o piso, mostra a vista, apareça nos seus vídeos. Quem aparece, enriquece. Outra coisa legal, ensine as pessoas, né? As pessoas têm muitas dúvidas com relação a financiamento, com relação a documentação, papelada para poder comprar um imóvel. Faça vídeos ensinando as pessoas. Uma outra coisa muito poderosa é quando você não fica focado apenas em vender o imóvel, mas quando você traz um conteúdo mais profundo, que você consegue inspirar as pessoas, mostrando e falando um pouco sobre o que você acredita, sobre seus princípios, seus valores, isso realmente é o que importa, né? E traga conteúdos de mentalidade também. Você precisa empoderar as pessoas, as pessoas não se sentem merecedoras, não se sentem dignas, capazes, elas acham que elas não conseguem sair do aluguel, então você tem que trazer um conteúdo mais profundo. Essa é a grande tendência para os próximos anos, né? Não é ficar empurrando o produto ou o serviço, não é ficar tentando vender para a pessoa o tempo todo, mas é gerar um valor mais profundo na vida dela. Então, empodere as pessoas, conteúdo de mentalidade, e o principal, né? Faça ela se sentir única e especial. Quando você for gravar um vídeo, não fala assim, ó, vocês, ah, vocês que estão aí, que quer vir conhecer esse imóvel, não. Trata a pessoa de forma única, exclusiva. É você que está do outro lado, me assistindo. Aproveita e pega o celular e já faz um stories dessa palestra, entendeu? Faça a pessoa se sentir importante. Converse com ela, olhe no olho dela, sabe? A internet, ela é poderosíssima. Se você souber usar isso aqui, você vai ter muito cliente correndo atrás de você. E o principal, faça um CTA em todos os seus vídeos. Dani, o que é CTA? CTA significa Call to Action, ou seja, chamada para ação. Todos os seus vídeos têm que ter uma chamada para ação. Seja no final, seja no meio. Vou dar um exemplo. Já assistiu um vídeo no YouTube onde a pessoa fala se você gostou desse conteúdo, me segue para mais, clica aqui, ative o sininho, comente, se inscreva no meu canal. Tudo isso são chamadas para ação. Então, você pode colocar isso no finalzinho do seu vídeo. Você pode falar assim, se você gostou desse conteúdo, compartilha ele, manda para um amigo. Ou se você quer mais dicas sobre imóveis aqui na região tal, comenta aqui para mim. Ou você pode falar, me segue para mais. Olha, eu falei três chamadas para ação diferente para você, tá? Não é para colocar as três em um único vídeo. É para um vídeo você coloca, me segue para mais. No outro vídeo você fala, compartilhe esse vídeo. No outro vídeo você fala, comenta aqui para mim. Mas use o CTA em todos os seus vídeos. Vamos então para a tendência número dois de 2024. É o Storytelling. Para você que não sabe o que é Storytelling, significa histórias bem contadas. Storytelling é a arte de contar histórias. Então, se você aprender a contar histórias, você vai ter o poder de envolver o seu público. Storytelling causa uma criação de conexão emocional. Facilita a compreensão, a pessoa consegue te entender. E ela influencia na decisão de compras. Então, preste atenção. O Storytelling desenvolve, desempenha um papel fundamental nas estratégias de vendas e marketing. Pois permite que as empresas, as marcas, criem uma conexão profunda com o seu público-alvo. Então, eu trouxe aqui para você algumas formas, né, de como você pode usar o Storytelling. Primeiro, apoio à estratégia de conteúdo. O Storytelling é uma ferramenta poderosa para alimentar estratégias de conteúdo. Ao criar narrativas envolventes, as marcas podem desenvolver uma variedade de materiais, desde as postagens na rede social, blogs e campanhas publicitais. Então, sempre que você for fazer um vídeo, pensa assim, ah, como é que eu posso transformar isso aqui numa história? O Storytelling nada mais é do que contar histórias. Isso gera conexão, empatia, identificação. Por quê? Reflete a experiência e os desafios do seu cliente. Então, faz com que o seu cliente, o seu lead, ele se sinta compreendido pela marca, fortalecendo a relação e aumentando a probabilidade de conversões. Quando você conta a sua história, a sua experiência, quantos anos que você está trabalhando com isso como corretor de imóveis, quantos clientes, quantos cases de sucesso você tem durante todo esse tempo. Tudo isso são histórias que você vai plantando na mente do seu cliente. E o principal, a história influencia na decisão de compra. Histórias convicentes e verdadeiras têm o poder de influenciar a decisão de compras. E aqui eu coloquei entre parênteses, elas quebram as objeções. Quando os consumidores se conectam emocionalmente com uma marca por meio de uma narrativa cativante, estão mais propensos a escolher essa marca ao tomar decisões de compra. E claro, também aumenta o engajamento, porque histórias bem contadas têm o poder de envolver o seu público. Quando a pessoa se sente emocionalmente envolvida com a sua história, ela está mais propensa a compartilhá-la nas redes sociais, aumentando o alcance da sua mensagem. Então, comece a contar histórias aí nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai sentir a diferença. Tendência número 3. Crie um quadro recorrente. Como assim, Dani? Vou te explicar. Crie um quadro recorrente. As redes sociais funcionam como um canal de TV e você deve ser constante e trazer conteúdos relevantes. Você pode criar um quadro, por exemplo, o corretor responde. Seja relevante para as pessoas. Só que o seu quadro, ele tem que ter recorrência. Então, se vai ser diário, é todo dia. Se é semanal, é uma vez por semana. Se é quinzenal, a cada 15 dias você tem que vir com esse quadro. Então, por exemplo, a minha live de 6h45 é um quadro, é como se fosse um programa de TV, porque dura 40 minutos. Todo dia de segunda a sexta-feira às 6h45 eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Então, isso é muito poderoso para a construção, para a próxima tendência que eu vou falar com você. Bom, olha só, eu trouxe três ideias para você de quadros. Na verdade, é quatro, porque eu falei uma aqui, corretor responde, é uma ideia de quadro para você. A segunda ideia, o tour da semana. você pode apresentar um novo imóvel a cada semana. Faça vídeos ou apresentações de fotos destacando os pontos-chave e a característica exclusiva deste imóvel. Use hashtags específicas para aumentar a visibilidade. Vou te dar uma ideia de como você pode fazer um vídeo com fotos. Você vai lá no CapCut, que é um aplicativo gratuito, coloca as fotos dos imóveis lá no CapCut e depois você usa um filtro do próprio Instagram que se chama Greenscreen. Esse filtro vai colocar o vídeo atrás de você. Então, o vídeo que você fez com as imagens da casa, do imóvel, do apartamento, você criou um vídeo de fotos. Não publica ele sozinho na internet. Coloca a sua imagem, põe ele atrás de você e daí você aparece falando, olha, eu quero mostrar para você aqui esse apartamento que está no Morumbi, uma cobertura e tal, 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 tal. E você mostra a imagem é foto, só que você está aparecendo. A sua cara, a sua voz, o seu olhar, o seu sorriso impacta muito mais do que fotos. Vamos lá, segunda ideia de quadro para você. Dicas de financiamento e investimento imobiliário. Compartilhe informações sobre financiamento, investimento imobiliário e estratégias para maximizar o retorno sobre o investimento. Tem pessoas que querem comprar imóveis só para investir, então você pode criar um quadro sobre esse assunto. Isso pode atrair seguidores interessados em investir em imóveis. E a última opção de quadro que eu super recomendo que dá muito certo é o vídeo ao vivo. Você fazer lives uma vez por semana, entrar ao vivo, mas tem que ter um dia, um horário específico, realizar transmissões ao vivo de open house, tipo você abrindo a casa, permitindo que os seguidores explorem as propriedades virtualmente e façam perguntas em tempo real. Esse negócio de quadro nas redes sociais é uma super tendência e funciona muito porque você, a pessoa fica te esperando, entendeu? Tipo Globo, Jornal Nacional não começa oito da noite, a gente não ficava lá esperando aquilo acontecer, rede social é do mesmo jeito. se você cria um quadro seu, ele vai ser o seu horário, o seu dia, as pessoas vão parar para te assistir e para te escutar. É o que acontece com as minhas lives de 6h45 todos os dias. Tendência número 4. Deixa eu tomar uma água, né, gente? Respirar. Respira aí junto comigo. Preparados para a tendência número 4? Tendência número 4. Crie a sua comunidade. Como assim, Dani? Crie a sua comunidade. Construir uma comunidade nas redes sociais oferece uma série de benefícios para indivíduos, marcas, empreendedores, organizações. Corretores de imóveis podem criar comunidades nas redes sociais de várias maneiras visando conectar-se com clientes em potencial, estabelecer um relacionamento e fornecer valor. Por que você deve criar uma comunidade? As comunidades elas ativam e geram um engajamento contínuo. Quando as pessoas se sentem parte de uma comunidade elas estão mais propensas a interagir, comentar, compartilhar e participar das discussões. Isso contribui para a sustentabilidade do envolvimento nas redes sociais. Além disso, você vai fidelizar o seu público, vai gerar mais credibilidade, confiança, pertencimento, lealdade. Quando os membros dessa comunidade percebem que há uma comunicação aberta e autêntica, a confiança na marca ou na pessoa por trás dessa comunidade aumenta. Além disso, você vai conseguir humanizar a sua marca. Então, por exemplo, se você hoje no seu perfil do Instagram você usa a logo da sua corretora, da corretora que você trabalha, isso não é legal. O legal é você usar a sua imagem, a sua voz, porque isso é que gera esse espírito de comunidade. As pessoas têm uma necessidade de pertencimento, elas querem pertencer a algo maior, a um grupo exclusivo de pessoas. Como criar a sua comunidade? Três passos para você criar a sua comunidade. Primeiro, seja consistente. apareça todo dia, apareça nos stories, publique vídeo no Reels, você vai ver no meu perfil do Instagram que todo dia tem um vídeo, além da live que eu faço 6h45, eu ainda publico vídeos no Reels, faço muitos stories, porque eu sei como isso dá resultado e como as pessoas elas esperam para ouvir o que eu tenho para falar. Então, seja consistente, tenha uma causa, a gente vai falar sobre isso na próxima tendência e use linguagens e símbolos que são só seus. Então, eu tenho a Escola Geração de Riqueza, que é a minha escola, e a Escola Geração de Riqueza é uma escola de marketing que tem o símbolo a árvore da vida. E no meu cenário onde eu faço as lives tem uma árvore da vida atrás de mim. Por quê? São símbolos. E a minha linguagem, vergonha não paga conta, você carrega a semente da riqueza, quem aparece e enriquece, são frases minhas que eu uso para fortalecer ainda mais a minha comunidade. Entendeu? Bom, eu trouxe aqui para você algumas opções de como você pode criar a sua comunidade. E também, lembra do quadro Recorrência? Quando você cria um quadro, você começa a criar a sua comunidade. Então, quando você faz aqui sessões de perguntas e respostas ao vivo, você pode abrir uma live e ficar respondendo as perguntas das pessoas, dos seguidores, sobre o mercado imobiliário, processos de compra e venda, financiamento e outros temas relacionados. Isso ajuda a construir uma comunidade ativa e educada. Você tem que educar as pessoas. Você tem que guiar as pessoas na internet. E você tem que se posicionar como um líder, né? Compartilhamento de testemunhos e histórias de clientes. Quando você cria um espaço na sua rede social para você compartilhar histórias de sucesso de clientes, isso não apenas demonstra o seu profissionalismo, mas também destaca as experiências positivas de outras pessoas com você na comunidade, né? Tendência número 5. Anota aí porque essa aqui é uma das melhores, é a que eu mais gosto. Tendência número 5. Lembra que eu falei que você tem que se posicionar na internet como um líder porque a gente só segue quem sabe para onde está indo. Então, tendência número 5. A última tendência aqui da nossa palestra para fechar com chave de ouro. Venda o invisível. Como assim, Dani? Vamos lá que eu vou te explicar. Venda o invisível. Tenha uma promessa clara na sua comunicação. Isso é muito importante. Você deve ter uma promessa bem clara na sua comunicação e eu já vou te explicar o que é essa promessa. Mas, veja, eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas marcas. Então, uma promessa no marketing digital é uma declaração clara e convincente que uma marca faz para seus clientes, destacando o valor único que oferece e que os seus consumidores podem esperar ao escolher seus produtos ou serviços. Essa promessa cria uma expectativa positiva na mente dos consumidores e é uma parte essencial da construção da identidade da marca. A sua promessa deve ser simples, memorável e ela deve refletir os valores da sua marca. Então, olha aqui, a Nike tem uma promessa que é o seguinte, encorajamento para ação. A Nike tem uma frase que é just do it. Então, ela quer que você se mova, ela quer inspirar você a superar os desafios e busca de excelência pessoal. A Apple tem uma frase que é think different, ou seja, pense diferente. A promessa da Apple é inovação, criatividade e uma abordagem única para a tecnologia. O McDonald's tem uma frase, uma linguagem que é amo muito tudo isso. Qual que é a promessa do McDonald's? Experiência positiva e prazerosa ao consumir os seus produtos. A Coca-Cola, qual que é a marca da Coca-Cola? Abra a felicidade. Qual que é a promessa da Coca-Cola? Proporcionar uma experiência, proporcionar momentos de felicidade e compartilhamento. E nós temos a Amazon. Qual que é a promessa da Amazon? Oferecer uma ampla variedade de produtos e uma experiência completa de compras. Então, vejam, o que que é uma promessa? É uma frase simples que ela mexe com a emoção das pessoas. Lembra que eu falei que você tem que ter uma causa? Essa promessa, ela cria uma expectativa positiva na mente dos consumidores. E ela é uma parte essencial na construção da identidade da sua marca. Anota aí. Você é uma marca. É muito importante. Não importa se você é um empreendedor, um corretor que acabou de começar agora, está aprendendo agora sobre marketing digital. Você é uma marca. E agora, eu quero te passar seis passos simples de como você pode criar uma promessa para o seu nicho de corretores de imóveis. Seis passos simples de como você pode criar a sua promessa, a sua frase de impacto para o seu nicho de corretores de imóveis. Primeiro, entenda o seu público. É muito importante você conhecer o seu público. Por quê? Você tem que conhecer as necessidades e depois as preocupações do seu público para você criar uma promessa que ressoe com eles. Então, a sua promessa tem que conversar com o coração das pessoas. Por isso que você tem que definir, escolher o seu público-alvo. Você tem que conhecer as necessidades, os desejos e as preocupações do seu público para criar uma promessa que ressoe com eles. Quando eu comecei aqui hoje essa promessa a essa palestra, eu falei para você qual que é a minha promessa. Eu falei que o meu diferencial é marketing com propósito e inteligência espiritual. E eu falei assim, eu ensino você a usar a internet para transformar o mundo em um lugar melhor. Essa é a minha promessa. Então, eu quero te ajudar a usar a internet para você colocar dinheiro no seu bolso, mas também transformar o mundo em um lugar melhor. Porque eu acredito que quando você vem para a internet ensinar, inspirar as pessoas, falar do seu produto e do seu serviço, o seu produto e o seu serviço resolve um problema, uma dor. Então, isso ajuda as pessoas, abençoa as pessoas, é isso que eu acredito. Que quando você coloca a sua cara na internet, você consegue impactar a vida das pessoas através das histórias que você conta. Então, conheça o seu público. Passo número dois, destaque os seus diferenciais. Identifique o que torna a sua marca única e destaque esses diferenciais na sua promessa. Então, talvez você me ouvindo falar assim, como assim eu vou transformar o mundo em um lugar melhor? É para você pensar mesmo, essa frase, essa promessa é o que faz a minha marca Dani Angel ser uma marca única, as pessoas não vão esquecer, você não vai mais esquecer de mim, porque eu tenho uma promessa que ressoa dentro de você e eu tenho um diferencial muito bem específico, eu ensino marketing com propósito e inteligência espiritual. Então, não tem ninguém no Brasil fazendo isso, só eu. Outra coisa para você criar a sua promessa, seja conciso e memorável, mantenha a sua promessa simples, fácil de lembrar, evite termos complexos, a sua promessa, a pessoa tem que conseguir repetir a promessa. Então, a minha é, eu te ensino a usar a internet para transformar o mundo em um lugar melhor. Quando acabar essa palestra aqui, você vai lembrar da minha promessa, porque ela é simples, ela é fácil, entendeu? Outra coisa, comunique valor, explique claramente o valor que a sua marca oferece aos clientes. Então, você tem que explicar em uma única frase qual é o valor que você gera na vida das pessoas. E alinhe com valores da sua marca, certifique-se de que a promessa reflete os valores e a missão da sua marca. E por último, inspire confiança, transmita confiança aos consumidores, mostrando que você pode cumprir a promessa. Então, esses são os seis passos para você poder criar a sua promessa, tá bom? E agora, não basta ter uma boa promessa, as pessoas precisam conhecê-la. Você vai criar essa promessa e você vai colocar ela onde? Na sua bio e você pode fazer stories e colocar essa frase lá e quando você estiver conversando com seus clientes, fala da sua promessa, você tem que espalhar essa promessa, porque essa promessa, essa frase simples, curta, memorável, é que vai criar o seu posicionamento na mente das pessoas. Lembre-se, a repetição constrói a sua marca na mente das pessoas. E de novo, você é uma marca. Eu quero que você anote isso. Escreve assim, eu sou uma marca. Veja, eu sou a Dani Angel e eu estou construindo a marca que se chama Dani Angel, é o meu nome. Eu sou consultora, professora digital, palestrante. E se você parar e observar o mercado imobiliário, nós temos muitos corretores no Brasil, alguns, que estão crescendo e se destacando porque eles pegaram o nome deles, a imagem deles e transformaram em uma marca. E é isso que você tem que fazer também. Como que você, quero que você lembre disso aqui, como que você vai construir uma marca na mente das pessoas? Unindo a mente com o coração. Memória, atenção, repetição, coração e alcance. É assim que você constrói uma marca na mente das pessoas. Memória. Então, você tem que aparecer sempre. Quem não é visto é esquecido. Atenção. Você tem que chamar a atenção para você. Você tem que se valorizar, cuidar de você. ninguém quer fazer negócios com uma pessoa que não se cuida. Não é verdade? Então, você tem que aparecer super bem para as pessoas. Tem que chamar a atenção. Lembre-se sempre dos grandes corretores que estão fluindo, que viraram brokers, super famosos na internet, no TikTok, no Instagram, porque a pessoa entendeu isso aqui que eu estou te ensinando. Gere memória, chame a atenção, utilize da repetição, toque o coração das pessoas com as suas histórias e alcance as pessoas. Impulsione o seu conteúdo. Não fique impulsionando só o imóvel. Impulsione os seus vídeos. Você falando, você explicando. Isso gera impacto na vida das pessoas e constrói uma marca autêntica na mente dos seus clientes. Ok, Dani, entendi tudo, gostei da sua palestra, mas qual que é o próximo passo agora? Continuar aprendendo. Esse é o próximo passo. Não deixa parar aqui. Vai atrás de se desenvolver. Aprenda mais sobre isso. Eu posso te garantir que o marketing digital funciona, traz muitos clientes. Eu trabalho no marketing digital desde 2018. E na internet, você possui o grande poder de conduzir as pessoas. De novo, na internet, você possui o grande poder de conduzir as pessoas através da sua comunicação. Aprenda a se comunicar, a se posicionar. Não existe vendedor que não saiba se comunicar. Então, você tem que trazer para a internet toda a sua energia, aprender a persuadir as pessoas através dos vídeos. Conduza as pessoas até você através dos vídeos. Você consegue qualificar os leads através dos vídeos. E se você deseja o meu apoio para te ensinar, eu tenho a mentoria Comunicadores do Futuro, que é atendimento online, acompanhamento semanal, uma hora e meia os nossos encontros, muito prático, simples, onde eu vou te ensinar a oratória para redes sociais. Como usar as redes sociais para atrair clientes qualificados, como se posicionar, falar, ter autoestima, perder a vergonha, autoconfiança, tudo isso eu te ensino na nossa mentoria Comunicadores do Futuro. E existe uma trilha a seguir. Então, eu vou te ensinar diferenciação, criar sua identidade pessoal, características da sua personalidade, formatos criativos de conteúdo, o fator de multiplicação que é o storytelling, roteiro magnético, como você cria imagens mentais na cabeça das pessoas, e muitas ideias de conteúdo. Então, a nossa mentoria Comunicadores do Futuro é dividida em quatro passos, são quatro encontros, um por semana de uma hora e meia. Se você quiser saber mais, me segue no Instagram, aqui tem o meu telefone, tem as minhas redes sociais, tem o Instagram, tem o TikTok, arroba danieangel.com.br. Espero que você tenha curtido essa palestra, aprendido. E agora, a gente vai abrir para as perguntas. Cris, tem alguma pergunta aí para mim? Dani, deixa eu te falar, adorei a sua palestra e essa sua experiência com redes sociais é o que faz a diferença. E eu fiquei aqui com uma dúvida com relação a... Não é nem dúvida, na verdade, é um posicionamento meu, tá? meu, porque eu acho que as redes sociais elas surgiram para melhorar a interação entre as pessoas, a comunicação. E de tudo que você falou, eu acho que... O que eu acho que mais me chama atenção é que a boa utilização das redes sociais é a comunicação feita de forma sincera, é a humanização, as coisas que realmente são feitas de acordo com os sentimentos para que saia de você e que realmente chegue na outra pessoa. Porque eu acho que sem isso, eu queria que você comentasse isso, não vai ter sentido, não vai ter resultado, né? Porque eu acho que é legal, o bacana, você estar conversando, você estar vendo a pessoa e sentir a reação dessa pessoa. E a reação dessa pessoa, ela pode ser positiva, positiva, desculpa, ou como pode ser negativa também, mas o legal é isso, é você ter a resposta da outra pessoa, você ter o seu ponto de vista e a resposta da outra pessoa. É, é uma tendência, por isso que o nosso tema da palestra é as tendências das redes sociais, isso vai crescer cada vez mais. E a pandemia fez com que as pessoas ficassem presas em casa, sozinhas, e daí elas se apegaram a nós, aos influenciadores. e as pessoas que são genuínas, autênticas, elas conseguem manter. Então, isso vai crescer, Cris, cada vez mais, isso é muito legal e realmente é isso que você falou. O que eu ensino, né? Trazer para fora a sua essência, o seu eu verdadeiro. Você não precisa atendir nada, não precisa inventar a roda, não precisa inventar um personagem. Mostra quem é você, o que você gosta, o que você acredita, porque daí várias pessoas que acreditam, gostam das mesmas coisas que você, vão se conectar com você, e aí a gente começa a criar uma comunidade de pessoas que acreditam nas mesmas coisas, e eu acredito verdadeiramente que a gente consiga transformar o mundo através da internet. Ô Dani, deixa eu te perguntar uma coisa, no começo da sua palestra você falou sobre o TikTok, né? E realmente o TikTok era uma rede social, que eram os adolescentes que utilizavam, com maior afinco, e é divertido o TikTok, eu não vou mentir para você, ele é divertido, porque eu acho, eu gosto muito do TikTok, muito, né? Ele chama atenção, você interage, e ele deixou de ser só uma ferramenta de adolescente, ele virou uma ferramenta geral, e para diversos segmentos, né? Além que a gente está dando em fazer o mercado imobiliário, por que aconteceu isso? porque ele é divertido mesmo, porque ele consegue chamar a atenção, ele consegue o alcance das pessoas, mas o que foi esse boom do TikTok? É assim, a experiência, por ser uma rede social apenas de vídeo, e o vídeo, ele enche a tela, né? Quando você entra para assistir, ele enche a tela, então é meio que como se você estivesse lá na frente da pessoa, e isso gera essa aproximação, e, assim, no meu ver, o TikTok, ele, eu não sei o que que você segue no TikTok, tá, Cris? Mas eu sigo, várias coisas, várias coisas, várias coisas, eu uso o TikTok para aprender, então, assim, tem muito conteúdo lá de lei da atração, espiritualidade, neurociência, e daí, assim, tem uma blogueira que eu sigo, que ela fica dando dicas de compras, que eu acho incrível, os vídeos que ela faz, a dinâmica que ela faz, e eu sigo um adolescente que eu acho que tem 22, 23 anos, ela é incrível, ela traz os conteúdos maravilhosos, então, o legal do TikTok é essa dinamicidade, então, você escolhe o que você gosta, você se identifica com aquilo, e essa naturalidade das pessoas, entendeu? Então, assim, você quer dar risada, você quer desestressar, e lá tem isso, tem de tudo bom, então, isso é legal. Dani, encerrando aqui, dá uma dica aqui para os corretores de imóveis para utilizar as redes sociais de maneira correta, evitar, desculpa a expressão, mas pagar mico, porque muitas das vezes acaba pagando mico e acaba o resultado sendo negativo. que dica que você dá para que isso seja evitado? Olha, Cris, faça, entendeu? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, que você vai descobrir o jeito certo. Estude, observe outras pessoas, né? Eu modelei algumas pessoas quando eu vim para a internet em 2018, quando eu vim, eu era um robô, eu achava que eu tinha que ser igual a Fátima Bernardes, eu era muito travada, eu tinha muito medo de errar e eu queria passar a autoridade, porque eu fiz uma transição de carreira, então eu era modelo e virei professora digital. Então, assim, eu tinha que construir uma autoridade urgentemente, então eu comecei a fazer uns vídeos muito sérios e tudo mais. eu acho que você tem que pensar o que que é interessante para o meu cliente ver, saber. Então, por exemplo, né? Acabei de ver um vídeo aqui de uma aluna minha que colocou no feed dela um vídeo dela na piscina. E ali no feed não é o lugar para você colocar um vídeo seu na piscina, sabe? Tomando alguma coisa, não é ali que você tem que colocar, você tem que colocar nos stories. Então, nos stories é onde você pode mostrar os seus bastidores, você de férias, você passeando, você na piscina, tomando alguma coisa, nos stories. O seu feed é onde você vai receber os seus clientes. Sim. Então, você não precisa ser uma pessoa séria o tempo todo, de cara, não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que você tem que pensar. Esse conteúdo que vai aqui para o feed vai gerar autoridade para mim, vai ajudar os meus clientes, vai ajudar o meu cliente a enxergar a minha autoridade que eu possa ensinar e ajudar ele na decisão de compra. Entendeu? Eu acho que é isso, assim, dividir bem, bastidor lá nos stories e no feed trazer uma coisa que realmente vai valer a pena de ser assistida. É isso aí. Dani, muito obrigada, adorei a sua palestra, obrigada pela sua participação. Eu acho muito gostoso assistir sempre as suas palestras, até eu acabo entrando no assunto porque rede social para mim é o canal hoje para mim de comunicação, né? É o que tem de melhor, né, hoje. Tem que saber utilizar a rede social de maneira correta, né, Dani? E eu espero, assim, novas palestras, novos aprendizados com você, Dani. Obrigada, Cris. Também adoro estar aqui com você, é uma energia diferente, é muito legal. espero estar presencialmente em São Paulo, quero te conhecer, né, pessoalmente, quem sabe a gente consiga fechar um treinamento aí no Cresce, um treinamento de vídeos para os corretores, vai ser um prazer estar pessoalmente com vocês em 2024. Obrigada pelo convite, tá? Eu que agradeço, muito obrigada, Dani. Tchau, tchau.